11 horas e 5 minutinhos, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, vamos lá, vamos lá começar a falar das festas de fim de ano e nas comemorações de ano novo, muita gente não abre mão dos fogos de artifício. Você que tá aí do outro lado vai saber como evitar acidentes na hora de manusear todas aquelas pompinhas, o pessoal acabou jogando aqui, aquele, como é o nome? Pedro de Velha, é? Pedro de Velha, tudo isso na hora das festas de ano novo é do meu tempo mesmo, entendeu? Do meu tempo, o tempo do Jefferson Muniz, que tá aqui, que foi o idealizador, o mentor da brincadeirinha que fizeram aqui comigo. Mas deixa pra lá, você vai ver agora como é que você vai manusear e como é que vai trabalhar com segurança os fogos de artifício. Vamos ver aqui na tela? Tem gente que não abre mão. Comemorar o ano novo com fogos de artifício é uma tradição. E sem fogos é meio estranho. Então todos os anos nós estamos aqui nessa foguetaria comprando os fogos pra brindar o ano vidouro na esperança de melhores dias. Nas lojas as prateleiras estão abastecidas. Eles são vendidos a preços variados. Podem custar de um real e cinquenta centavos a mil e quinhentos reais. Nós estamos preparados, nós abastecemos as prateleiras já pra atender o público do final do ano. E também nós vendemos orientando os clientes para que tudo ocorra no seu devido, conforme pra não ocorrer acidentes. As orientações de segurança são importantes. E segui-las corretamente pode evitar acidentes. A primeira recomendação que nós fazemos é logo você saber o escolher onde comprar os fogos. Dê preferência pra lugares credenciados. A gente reconhece lugar credenciado facilmente quando ele é voltado pra venda de fogos. Outro cuidado também muito importante é sempre ler o manual de instruções. Nós vamos ter regiões que indicam pelo manual de instrução que indicam que a gente colocar um acoplado no outro e acender o mais distante pra ir mais longe da mão, né? Estourar mais longe da mão. E outro já vai vir com calço que vai ter uma proteção ali pra você acender e poder se afastar do foguete. Os fogos não podem ser manuseados por quem ingerir bebida alcoólica e crianças. Todo cuidado é pouco para não estragar a festa. Pois é, e olha só, gente. É importante, é imprescindível que se tenha cuidado. Principalmente aí pra ver como é que a bebida, todo mundo gosta, todo mundo bebe, mas atrapalha. E muito quem quer se divertir aí com outras coisas. Não pode brincar com fogos de artifício e muito menos dirigir. Eu não posso perder a oportunidade de falar disso, que é pra revirada do ano aí, pra essas festas todas aí não acabarem mal. Então a pessoa precisa ter cuidado. Eu quero mandar um beijo especial pra minha amiga Meire, que é a dona da foguetaria, que tá ali, olha. Faz um tempo que a gente não se fala. Um beijo muito especial pro pessoal que tá comprando os fogos de artifício aí. E principalmente pra quem tá vendendo e trabalhando aí, que a Meire trabalha até meia-noite. É uma dureza aí no dia 31, viu? Agora, olha só, gente. Muita gente aí não gosta desse barulho, né? O barulho incomoda, o barulho chateia. Tem muita gente aí, tem muita criança que se assusta e tudo. Mas eu queria mandar um beijo também pro Isaac, que tem aí um monte de cachorrinho em casa. E aí fica nessa confusão toda em casa, porque quem tem cachorro em casa também pensa nos foguetes aí como um pesadelo. Porque a cachorrada fica toda irritada em casa, fica assustada. E só quem tem bicho em casa e cachorro em casa sabe o amor que é com o seu bicho. Eu tô recebendo aqui o veterinário doutor Marcelo Levente, que vai conversar com a gente como agir e como conduzir aí os animais em casa e que estão se assustando com esses fogos de artifício todos no dia 31. Tudo bom, doutor Marcelo? Bom dia. Bom dia. Como é que é que se cuida dos cachorros nessa hora? Bom, muitas pessoas procuram nesse momento, sempre quando começa o estouro dos fogos, o animal fica um pouco agitado, busca sempre abraçar o animal. Esse seria um comportamento errado nesse momento. Uma vez que quando o animal tá assustado, ele vai associar esse gesto teu de carinho, de uma atenção a mais, como aquele sentimento de medo. Então vai ficar confuso pra ele. E sem dizer que pelo grau de pavor que ele pode estar, pode gerar algum acidente. Assim como mordeduras, então ele pode também brigar entre outros cachorros. Se tiver mais de um na casa, né? A gente sempre recomenda que os animais fiquem... A gente pode entrar com medicação pra ele, um sedativo leve, ou então até com florais também, que vai dar um bom resultado e o animal vai ficar mais calmo, né? Então nessa hora, tá lá os fogos lá do vizinho, tá todo mundo em casa, os cachorros vão começar a ficar nervosos aí nessa hora. Pra não abraçar, esse é o primeiro passo. Quem não tomou a providência de comprar aí os florais, de dar um remedinho, um tranquilizante pro cachorro, faz o quê? Ele tá doidinho, gritando lá no meio da casa, latindo lá no meio da casa. Como é que vai fazer? Sim, nós temos sedativos. Porém, é interessante sempre a gente buscar, não deixar objetos que possam quebrar ou machucar o animal. E nem deixar passar, né? E nem deixar ele também amarrado. Se fosse anteriormente, se tivesse mais tempo pra você preparar o animal, você pode colocar uma música, ir acostumando ele, baixar vídeos sobre fogos, um barulho de fogos, ir acostumando o animal aos poucos, a ele não ter medo desse barulho e nem dessa claridade que gera, né? Porque é toda uma situação diferente pra ele. E que ele não tá acostumado, principalmente com essas explosões repentinas, né? A audição dele é muito melhor do que a nossa. Mais apurada, mais sensível, né? Com certeza. Pra eles é um susto maior. Então, se tivesse mais tempo, daria pra acostumar, condicionar o animal. Então, tirar esse medo dele. Agora, como ele vai estar muito temeroso e não tem mais tempo, já estamos logo aqui nas festas, então já vai ter a queima de fogos, não procure deixar o seu animal não amarrado, pra ele também não correr o risco de enforcar na hora de correr. Procure fechar o portão direito. Se possível, põe ele dentro de casa, liga um som. Então, deixa o som, uma TV ligada, põe o volume um pouquinho mais alto. Pode deixá-lo, por exemplo, num quarto. Com certeza. Fechar o quarto, porque como muitas pessoas vão receber pessoas em casa, né? Vai receber familiares e amigos, esse cachorro pode até estranhar essas pessoas. E nesse rompante, assim, irritado e atordoado com esse barulho todo, pode até atacar as pessoas da casa. Com certeza. Então, é melhor isolá-lo, deixar ele num quarto com um pouquinho de espaço, até ele se acalmar. Sim, um animal com medo, né? E pode gerar essa agressividade, com certeza. Tanto com outros animais, quanto com as pessoas, até mesmo com o próprio dono. Então, é uma situação de estresse que muito animal não está condicionado pra isso. Então, procurar isolar, deixa num quarto, mas desde que não tenha um objeto perfurante ou cortante, nada que ele possa se enroscar. Se por um acaso, seu animal se esconder embaixo de uma mesa na hora da queima dos fogos, procurar deixar ele calmo. Deixa ele, não vai tentar pegar no colo. Deixa no tempo dele. Vai passar o susto e ele vai melhorar. Ok, doutor Marcelo. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Nada. Olha, você aí de casa, viu aí como é que funciona o negócio da informação aí? Tem que fazer com que o cachorro fique calmo, fique tranquilo, pra não ter esse aperreio todo no dia aí, das festas de Réveillon, que já vai acontecer amanhã. Então, tem que ficar muito atento. Você aí do outro lado, são 11 horas e 13 minutos. Muito obrigada pela audiência. Você que tá aí, pode ligar pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos aproveitar que eu já tô aqui, vambora dar outra dica pra você. Acabei de dar uma dica com o doutor Marcelo Levente, a gente vai dar uma outra dica pra você. Vem aqui comigo, vem. Todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair, né? Mas hoje eu não vou falar não, eu vou comprovar. Vamos ver aí esse depoimento? Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do Makeup Hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho, e minha autoestima subindo e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu? E Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar o Makeup Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque o Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro pra fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combate da queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. E o Makeup Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E o Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Viu aí? Não pode aceitar outro não, hein, gente? Olha só, vem aqui comigo que a gente vai falar ainda do Réveillon aí, que já é amanhã, tá todo mundo se preparando. E o governo também tá preparando todo um esquema de segurança para poder trazer, fazer com que as festas que vão acontecer em pelo menos três pontos da cidade sejam todas garantidas aí para as pessoas. Então quem vai sair para a rua, quem vai para a rua aí, passar o Réveillon na rua, não vai ficar em casa, pode contar com pelo menos 150 mil trabalhadores aí, segurança para poder, 150 mil pessoas são esperadas aí, muita calma nessa hora, pelo menos 150 mil pessoas são esperadas nos três, nos três eventos que vão acontecer em três pontos diferentes da cidade. E a segurança precisa ser reforçada, já foi anunciado que vai ser reforçada. Então a gente vai acompanhar agora como é que vai ser todo esse trabalho da Secretaria. Vamos ver aqui. A Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, a Orla do Amarelinho, no Educandos, e a Praia da Ponta Negra vão ser os palcos da festa de Réveillon. A expectativa é que mais de 150 mil pessoas passem nos três locais. O trânsito nestas áreas vai ser alterado e as mudanças já começam a partir de amanhã. Todo o perímetro da Ponta Negra vai estar interditado para montar todas as estruturas de quem está entrando na Ponta Negra. Então nós vamos ter a Coronel Teixeira exclusiva para pedestre, a Lameda Alaska sendo utilizada para entrada e a ponte que foi construída e inaugurada agora no sábado vai ser exclusiva para saída. Na Ponta Negra, que deve receber cerca de 80 mil pessoas, a frota de ônibus vai ser reforçada a partir das 6 da noite do dia 31. Nós teremos oito linhas de ônibus operando das 19 horas do dia 31 até as 4 da manhã do dia 1. Este ano, o palco na Ponta Negra vai ser na praia. Por isso, a segurança vai ser reforçada. Nós estamos trabalhando de forma conjunta e vamos ter a certeza de que no cumprimento da missão nós vamos sim reduzir os índices, que é uma meta nossa agora. Existem situações que fogem ao planejamento. Ok, agora olha só, gente, vamos tentar aqui para uma coisa. Tem muita coisa aí, tem muita situação que a responsabilidade é do governo, dos nossos poderes públicos e tem muitas ocorrências que a responsabilidade é nossa. Então é importante que nesse momento aí vai estar todo mundo fazendo festa, todo mundo numa alegria só e tem muita bebida que nós saibamos nos controlar antes de mais nada. Vai ter família, vai ter criança, vai ter idoso, todo mundo vai estar lá presente acompanhando aí a queima de fogos e a música que vai ter aí, que a prefeitura está preparando super shows aí nesses três pontos da cidade. Então é importante que nós saibamos ter, se cuidar e saibamos ter aí sensatez. Para na hora que vem uma confusão, sai de perto, tenta não estar envolvido nessa confusão, porque bebida sabe como é que é. Por isso que tem aquela história, para com essa cachaça, que essa cachaça acaba trazendo aí muita dificuldade e confusão para quem está querendo se divertir. Mas fora isso, vai tudo dar certo, não vamos contar que vai acontecer nada de errado. Está aqui, ó, Ponta Negra, Zona Leste, todo mundo se preparando aí para receber esse pessoal que vai estar lá tranquilo. Vamos contar com isso, não vai ter nenhuma ocorrência não, se Deus quiser. São 11 horas e 17 minutos, você viu aí que a gente está falando de muita comilança, né? Tudo bom, doutora Bizaí, daqui é nutricionista. E vai falar para a gente aqui, e é um assunto que muito me interessa também, não fui eu que combinei essa entrevista, eu quero deixar muito bem claro, isso aí foi ideia da Daiane, mas acaba que a gente também vai usar isso aí para tirar um pouco das nossas dúvidas, né? Doutora Bizaí é nutricionista e vai dizer para a gente aí, como é que a gente faz, lá vou eu para a primeira pergunta, como é que a gente faz para diminuir os estragos desse come-come do Natal e que vai começar amanhã de novo. Isso, é verdade, né? Nesse período a gente tem aí uma sessão de gastronomia, já vem as festas de comemoração de dezembro, aí vem Natal, todas as confraternizações, né? Compraternização, enfim, é uma sessão de gastronomia mesmo. O que a gente indica é que as pessoas têm um pouco mais de equilíbrio durante o dia, antes desses eventos. Então que ela consiga maneirar um pouco na dieta do dia, então no café da manhã que ela faça uma opção mais leve, nos lanches ela inclua frutas, né? Em vez de estar comendo um sanduíche, uma outra opção que ela coloque as frutas nesses intervalos. Na hora do almoço, uma poção de grelhado, uma salada, uma comidinha mais enxuta. E aí à noite ela poder, que ela possa aproveitar um pouco mais, né? A oferta das mesas bonitas, coloridas e gostosas também. E aí a gente indica também estar se hidratando, que as pessoas, elas começam a beber, ingerir álcool, e aí elas não tomam muita água. E aí acabam no dia seguinte tendo os malefícios do excesso, tanto do álcool quanto da comida. E são malefícios mesmo. A gente acaba se sentindo muito mal, come demais. Eu estava saindo de um shopping da cidade, onde tem uma academia aí, e um rapaz super malhado e tal está falando meu Deus, tomara que acabe logo essas festas de fim de ano para eu começar, para eu voltar para a minha dieta, né? Porque a gente acaba aí usando muito esse termo dieta, 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 mas o importante é que a gente tem uma reeducação alimentar. Então é importante que nesse período aí das festas a gente se preocupe com isso também. Existe alguma forma da gente desintoxicar o organismo, de limpar o organismo dessas coisas todas? Porque eu, por exemplo, quando eu saio da linha, eu faço isso que ela falou, eu bebo muita água. Porque eu considero o seguinte, se a água lava por fora, ela vai ter que lavar por dentro também, né? É, isso é bem legal, né? Essa questão da hidratação. Mas o ponto mesmo é esse, a hidratação. E tem algumas dicas que a gente passa no consultório, né? Para a população nos dias seguintes, né? O que eu faço agora? Eu comi um pouco de mais, eu bebi um pouco, e o que eu faço no dia seguinte? Então vamos tratar, né? Vamos cuidar dos excessos. E aí a gente tem sucos e chás. O suco detox, que está, né? Sempre se falou muito nesse ano de 2014. E aí ele é interessante, a gente está utilizando nesse momento. Alguns chás, os chás amargos, eles têm uma concentração boa de purificar o fígado. Então aquele boldo da vovó, né? Está sentindo mal, toma um chá de boldo. Aquele boldo... De casca de laranja. Casca de laranja. É muito interessante estar utilizando nesse dia seguinte. Água de coco, está se hidratando, e usando esse suco, a combinação do suco detox, uma folha verde, a maçã e o limão. Essa combinação desses três ingredientes, eles ajudam a purificar e alcalinizar o corpo. Porque quando você come muito, em excesso, gordura, açúcar, fritura, e a bebida, o álcool, você descompensa a energia do corpo. Você acidifica muito o seu corpo. E essa combinação desses três ingredientes, consegue, como a gente fala, encontrar o equilíbrio, né? Encontrar uma base para o organismo. Então é interessante estar usando esse suco. Quais são os ingredientes? Maçã, limão... Maçã, folha verde, qualquer folha verde... Couve, no caso, é o que mais usa. Espinafre, hortelã, alface, qualquer folha verde. E o limão, a maçã, o limão e o corpo. Vamos levantando aqui, o que ela trouxe ali para a gente fazer. Por que essa folha verde? A folha verde, a opção dela é a clolofila. O que essa substância faz? Ela melhora a oxigenação... Passa ali para o outro lado, por favor. Ela melhora a oxigenação do corpo. Por isso que a gente indica, então, um punhado de folha verde. Pode ser qualquer folha verde. Aqui, essa folha que você usou aqui... A gente tem o espinafre orgânico, tá? E aí, o limão. Por que o limão? O limão, ele alcaliniza. Ele diminui a acidez do corpo. Então, é interessante a gente estar utilizando. E a maçã, ela tem uma substância super interessante. A maçã tem ácido málico. É a única fruta que tem essa substância. O que o ácido málico faz? Ele purifica o fígado. Ele consegue limpar e tirar impurezas do fígado. Principalmente gordura. Então, é interessante unir os três, bater com 200 ml de água, coar e tomar o suco de jejum. Agora, olha só o que é essa frutinha, os milagres dessa frutinha vermelha. Eu como a maçã todos os dias antes de começar o programa. Porque ela também tem uma outra propriedade. Ela limpa a cavidade bucal, também faz uma higienização nas cordas vocais. E a gente sempre come. E agora que eu vou me acabar mesmo nessa medida dessa maçã. Não, eu digo que a maçã é uma fruta multifuncional. Você não pode ter ideia do que a gente tem aqui nesse alimento. Eu uso também muito, né? Eu uso muito por conta do consultório. E é o dia todo, né? Falando e a gente gasta muito. Então, o objetivo que eu uso é a maçã também é esse. Mas a maçã é uma fruta rica em vitaminas e minerais. Ela tem dois tipos de fibra. A melhor fruta para o diabético é a maçã. Porque ela compensa na redução da glicemia. Ela consegue diminuir a absorção do açúcar no sangue. Então, ela tem esse benefício também. E para o colesterol, tem alguma propriedade que traz benefícios? Perfeito para o colesterol. Que traz benefícios? Perfeito, né? A gente tem a fibra e a gente tem essa função anti-glicante. Que é diminuir o açúcar e também diminuir gorduras. Pode tomar esse suco? Pode tomar. Vou tomar o suco. Ela trouxe o suco aqui. Eu vou tomar e vou dizer para vocês o que eu achei. Mas eu já acho que eu já vou gostar. Porque eu vou guardar nada para ti não, Eduardo. Talvez eu dê um pouquinho para o Marquinhos. Porque a Marquinhos está fazendo a sessão de fotos aqui. Depois tu me diz para o que é, viu, Marquinhos? Eu quero saber, hein? Não tem açúcar aqui. Não, não tem. A maçã, ela já é doce, né? Então, ela já deixa um gostinho bem suave. E o espinafre também, ele não é tão forte. Então, até para criança, para adolescente, o espinafre é melhor do que o couve. Porque o couve, ele fica um pouco mais amargo. E o espinafre, não. Não deixa sabor. Estou tentando encerrar, diretor. Espera aí, só um pouquinho. Deixei um pouquinho para ti, tá? Obrigada, viu, doutora Vizaí. Muito obrigada pelas informações. Está vendo aí como é que você faz a parada aqui? Come um pouquinho, mas se comer demais, dá um jeito de consertar o prejuízo. Porque o prejuízo é enorme nesse período, né? Com certeza. Aí, no dia seguinte, tem que fazer o suco detox, tomar bastante água, tomar chá e fazer alguma atividade física, né? Ativar. Acaba com essa preguiça, minha gente. Que preguiça dá igual dor. Tem que ter recomendação. Se eu não estou fora, estou chamando a atenção aqui para uma coisa. Isso aqui é só uma dica, viu, minha gente? Mas o ideal mesmo é procurar um especialista, né? Procurar um nutricionista para poder pegar essas informações aí especializadas e personalizadas para cada um aí, de acordo com a necessidade de cada um, né? Com certeza. Você aí, do outro lado, fica aí. Daqui a pouco a gente volta. O programa hoje está cheio de surpresas, cheio de coisas boas. Fica aí, são 11 horas e 24 minutos. No próximo bloco, tem ronda policial do agora. Aguardem, a gente volta já já. Tchau.